Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Fortalecer a aprendizagem profissional e inserir mais jovens no mercado de trabalho são objetivos do programa Jovem Aprendiz. Esta semana, governo e sociedade civil estão reunidos para aperfeiçoar o programa criado em 2005. Esther tem 19 anos e cursa o primeiro ano da faculdade de administração. Trabalha como jovem aprendiz em uma empresa de engenharia há três anos e acredita que o programa abriu as portas para sua qualificação profissional. Eu acho que ajuda muito porque os jovens adquirem experiência, adquirem experiência em conversar com as pessoas no trabalho. Hoje, a contratação de aprendizes por empresas de médio e grande porte é de no mínimo 5% e no máximo 15% de vagas que exijam formação profissional. Já para as micro e pequenas empresas, a contratação de aprendizes é facultativa. A manutenção ou aumento dessas cotas é um dos assuntos que está sendo discutido na primeira reunião extraordinária do Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional. A ideia é fortalecer a política pública de aprendizagem. O programa Jovem Aprendiz foi criado em 2005 para profissionalizar e inserir no mercado de trabalho jovens com idades entre 14 e 24 anos. Até dezembro de 2017, já foram atendidos mais de 3 milhões e 200 mil jovens em todo o país. O setor de comércio é o que mais contratou esses jovens desde o início do programa, com mais de 97 mil aprendizes, seguido das indústrias de transformação, como por exemplo as refinarias de petróleo e indústrias petroquímicas, com mais de 94 mil contratados. O Instituto Brasileiro de Pró-Educação e Desenvolvimento é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo preparar futuros profissionais. Já recebeu cerca de 100 mil jovens desde o início do programa e neste momento em torno de 600 estão se qualificando. Além de inserir no jovem no mercado de trabalho, ele busca interar aquele jovem no sistema onde ele está, tanto sociocultural como social, evitando que aquele jovem egresse para o crime, evitando que aquele jovem não concluísse no médio, evitando que aquele jovem não tenha uma progressão na vida dele, tanto profissional como social. Depois de se reunir com congressistas, o governo federal concordou com a derrubada do veto ao refis do Simples Nacional. Com isso, as pequenas e médias empresas vão poder participar do programa de refinanciamento de dívidas. O presidente do SEBRAE, Afif Domingos, disse que é uma questão de justiça as micro e pequenas empresas poderem quitar as dívidas com a receita. As pequenas empresas não podem esperar. Elas chegaram no limite e que hoje mais de 600 mil empresas, presidente, serão beneficiadas. Não é com perdão de dívida, não. É com uma modalidade que permita lhes dar fôlego para poder quitar compromisso. Porque o pequeno quer pagar, ele não quer deixar de pagar. Ele não vive de deixar de pagar tributo. Ele vive do seu próprio trabalho. E no final do ano, com toda a crise que nós passamos, entre pagar fornecedor, pagar trabalhador ou pagar o imposto, o imposto ficou por último porque o fornecedor ou o trabalhador o impediria de continuar. E esse é um ato de justiça do governo. Um ato de justiça para com todos eles. Até porque, presidente, é só olharmos... É que o Ministério do Trabalho não publica. Ele publica só as vagas que foram geradas. Mas se nós formos olhar, as vagas geradas positivas do ano passado e deste ano, são todas geradas pela micro e pela pequena empresa. O presidente Michel Temer também participou do evento e destacou a importância da medida. A micro e pequena empresa, sobre ter, digamos assim, o prestigiamento constitucional, também lembrou a FIFI, é geradora de empregos no nosso país. E emprego é o que mais nós precisamos. A Força Tarefa Humanitária do Exército, em Roraima, entregou esta semana uma nova área para acolher imigrantes venezuelanos que se refugiam no Brasil. É o quinto espaço já inaugurado, com infraestrutura adequada, alimentação, segurança e atendimento de saúde. Nós já estamos com cinco abrigos funcionando a partir de hoje. E a nossa previsão é chegar a meia dúzia com mais dez dias e chegar a nove até o final de abril. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.